Bem, gente, hoje é dia de pescaria, tá aqui, eu nunca vi essa praia tão seca Coisa mais linda do mundo aqui, a praia, você sabe, agora, ali é barraco do pescador Agora, eu não pesquei nada, mas aí, tá aqui, acabo de ver aqui, de visualizar aqui Uma pernada aqui, então, vambora ver aqui, como é que se acha Aqui, uma chubada, tá enterrada, né, eu tô lembrando do que o Jonas falou Que pode ter um anzol lá embaixo, né, pode ter um anzol Então, eu vou ver aqui como é que eu faço aqui, né, aqui já tem um anzol Um, dois, três, não sei Eu vou ter que dar um jeito aqui, viu, tem que dar um jeito aqui, deixa eu conferir aqui Aqui já tem um, rapaz, parece que é do Arté Aqui já tem um, dois, três, então, tudo em bíblia que não tem mais anzol aqui embaixo É só uma chubada, eu espero que eu não esteja enganado Vambora ver se sai Eita, rapaz, é por isso que a gente não consegue É por isso que a gente não consegue Quando engancha, engancha mesmo, viu A maré é em terra mesmo, viu Deixa eu ver aqui se eu consigo Tá aqui, consegui Eita Olha aqui E é uma chubada triangular De quem será Tá aqui, ó Só acho que eles vêm que eu não pego nada, rapaz Eu pesco até chubada, meu amigo Tá aqui O pescador de chubadas Valeu O pescador de chubadas